Olá minha gente do Esporte de Gospé, município de toda a região. Tudo bem com vocês? Grande abraço a todos. Estamos iniciando pela TVSul, mais uma edição do nosso TVSul Esporte. Hoje é 9 de agosto de 2022, terça-feira. Vocês também podem acompanhar toda a programação da emissora TVSul através das suas redes sociais. O site da TV é tvsul.tv.br, facebook é facebook.com.br tvsul, youtube é youtube.com.br tvsul educativa, aplicativo tvsul guachupé. Acessando todas essas redes sociais, vocês estarão acompanhando toda a grade, a programação da emissora TVSul. Na rede social, vocês podem observar o rodapé da tela. Lembrando, TVSul sempre frente a frente com você. Bem gente, já abrindo, TVSul Esporte de hoje. Já todos nós sabemos, já teve início o campeonato mineiro da segunda divisão. Já aconteceu a primeira rodada. E todos nós também sabemos que Passos Futebol Clube, a pedido, indicação do presidente da Federação Mineira de Futebol, o Adriano Arno, com a diretoria do Passos Futebol Clube, entenderam que guachupé, estádio Carlos Costa Monteiro, é hoje, comporta aí, receber competições a nível profissional, né? Então hoje, o Carlos Costa Monteiro passa a ser a casa do Passos Futebol Clube, em todos os seus jogos, né? Jogos mandantes, né? Então a gente tem o prazer em recebê-lo, o pessoal lá de Passos, nos jogos mandantes da segunda divisão. E a nossa equipe de esporte do TVSul esteve falando aí com a diretoria e a comissão técnica do Passos Futebol Clube. Vamos aí, vejamos a matéria com o presidente do Passos Futebol Clube, o capitão Virgínio Leopoldino. Aos amigos do TVSul Esporte, eu estou aqui com o capitão Virgínio, ele que é o presidente do Passos Futebol Clube, o Passos que vai mandar seus jogos aqui no Carlos Costa Monteiro. Tudo bem, presidente? Tudo bem, é uma alegria muito grande estar aqui na cidade de Guaxupé, aqui dentro do estádio, estádio maravilhoso. Essa receptividade que a imprensa tem nos dado aqui, esse apoio enorme. E nós estamos aqui para somar, para trazer entretenimento com o futebol, é uma grande fonte de entretenimento para a população. Nós esperamos o apoio da população vir cá nos prestigiar, porque acho que deve ser a primeira vez que a cidade de Guaxupé recebe esse time de outra localidade para estar mandando seus jogos aqui. E é com muita alegria que nós mandamos nossos jogos aqui, porque nós somos vizinhos aqui de Passos, o Machado também que é nosso parceiro nesse projeto. Então nós estamos muito satisfeitos, muito alegres de estar sendo, mandar o nosso jogo aqui na cidade de Guaxupé. Bem, capitão, o senhor já tem uma certa experiência a respeito de campeonato mineiro da segunda divisão, já participou por anos anteriores, e a expectativa agora para esse campeonato, a equipe já estreou com um resultado positivo, porque é um resultado de empate fora de casa, deu já aquela impressão muito boa para a equipe. Então, qual que é a expectativa para esse campeonato, e também a sua vivência dentro do futebol? A vivência que a gente tem dentro do futebol, são muito animadoras esse ano, porque nós temos um time realmente competitivo, um time que vem jogando há muito tempo, com o técnico Hélio Simeão, que é um técnico especial, embora novo na idade, mas tem uma experiência fantástica, de administração do futebol, de contato com os atletas, da maneira dele ver o futebol. Isso tudo é muito importante para a sequência do campeonato. E nós estamos na perspectiva, porque o campeonato é um campeonato muito difícil. Bem, a equipe de passos entrando nessa competição, a equipe está rigorosamente em dia com a Federação Mineira, também com seus deveres, é uma equipe que vem realmente buscar outras preocupações, porque essa preocupação de dívida realmente atrapalha muito o futebol profissional. E hoje, essa equipe está certinha para poder, essa disputa que já começou no último final de semana? Nós não devemos um centavo. O clube, vamos supor, não tem patrimônio também grandioso, mas tem mais dívida também. Nós, no contrário dos times brasileiros, que a maioria deve muito, nós não devemos nada. Uma das preocupações da gestão nossa é não deixar o time endividar. As coisas que ficam pendentes na federação, da questão do campeonato, a gente faz questão de ir lá correndo e pagar para não ficar devendo. E essa parceria com a equipe de Machado, também foi uma parceria boa, que encontrou passos em Machado para fazer essa grande fusão do futebol? É grande fusão e o entusiasmo lá do prefeito Michael Willian, é uma coisa gigantesca, sabe? Ou uma pessoa muito jovem, que é prefeito de cidade, acho que ele tem 31 anos, mas um jovem dedicado, entusiasmado, vocacionado, que ama o esporte e ele faz tudo lá para... faz parceria, busca-se recursos para os atletas. Então, é uma pessoa espetacular, uma pessoa que soma realmente para o esporte, soma realmente para a cidade. A cidade de Machado, hoje, ontem nós estivemos lá no jogo, é de Campo Belo contra o Machado. A gente vê o entusiasmo da população vibrando, na saída lá do término do jogo, embora o Machado perdeu por 2 a 0 para o Campo Belo, mas nem assim a população arrefeceu. Tanta gente tinha no campo lá que é quase igual foi a saída do Mineirão, a saída dos grandes estádios. Aquilo é motivo de muita alegria, porque é uma cidade do porte médio, que a população abraça com entusiasmo o esporte lá, igual a Machado. E aqui em Gostepé também não é diferente, igual o Passa também não é diferente, que o povo, a maioria, ama, adora o futebol, que é um grande entretenimento para esquecer dos problemas do dia a dia. Olha, nós desejamos boa sorte à equipe de Passa, ao pessoal de Machado também, o pessoal que está ligado no Passa Futebol Clube, desejamos boa sorte, abraçamos essa causa aqui na cidade de Gostepé, com os torcedores que gostam muito do futebol, e logicamente vamos passar a torcer para a equipe de Passa a partir de agora dentro da competição. É, agora é Passos, Machado e Guaxupé, nós é um só corpo em tempo do futebol, não tem aqui só que o nome de Passa, mas é Guaxupé que está na competição, é o Machado que está na competição, é tudo nós num esforço conjunto, e nós vamos fazer de tudo trabalhar em conjunto, para a esportiva de Guaxupé, a nossa querida esportiva de Guaxupé, volta também a competir para dar alegria para esse povo, que o povo de Guaxupé merece. Eu lembro quando eu participava da banda do 12º Batalhão, como integrante, que eu sou músico também, a gente vinha aqui em Guaxupé, tinha um prefeito maravilhoso na época, que fazia uma recepção para a banda, uma coisa de louco, então aquilo nos cativou, sempre quando a gente fala de Guaxupé, a gente lembra do carinho, da amizade, da consideração que o povo de Guaxupé tem com a gente. Então é isso, a gente não esquece, gratidão é coisa que a gente não esquece. Muito obrigado. Tá aí pessoal, falei com o capitão Virgílio, muito contente com essa parceria, com essa fusão, essa também podendo jogar aqui no Carlos Costa Monteiro, a partir desse domingo, às 15 horas, a bola vai rolar pela 2ª Divisão do Campeonato Mineiro, o Passos vai receber o Vila Real, lá da cidade de Juiz de Fora. É, tá aí, ouvimos a palavra do presidente, o capitão Virgílio, Leopoldino, muito animado, e também a nossa equipe de esporte, ouvir o treinador, o técnico, muito competente, técnica aí, o Elton Simeão. Vamos lá. Aos amigos do TV Sul Esporte, estou aqui no Carlos Costa Monteiro, e esta semana, nós vamos receber a equipe de Passos, que vai mandar seus jogos aqui no Carlos Costa Monteiro, pela 2ª Divisão do Campeonato Mineiro. E ao meu lado, está o Elton Simeão, ele que passou por várias equipes do futebol brasileiro, entre elas Curitiba, Guarani, e também Ituano, Mirassol, entre outras, está aqui, e ele é o treinador da equipe de Passos, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar falando com vocês aqui. Como que está essa equipe? Já fez a estreia no último final de semana, empatando em 1x1 fora de casa, e a expectativa agora para mandar seus jogos aqui no Carlos Costa Monteiro? Empatamos 1x1 fora de casa, um resultado que foi positivo, mas a performance a gente não gostou um pouco, nós avaliamos a postura dos atletas, os comportamentos na fase dos jogos, a fase defensiva, ofensiva, as transições, e nós não gostamos do que vimos, porém o resultado foi satisfatório, um empate fora de casa, agora nós precisamos fazer o resultado, na nossa casa que vai ser Guaxupé, já vi aqui, já avaliei o gramado, um gramado espetacular, bem cuidado, parabéns a quem cuida desse gramado, que cuida com muito carinho, já deu para ver isso, perceber isso, e agora é trazer o nosso jogo para cá, e tentar fazer um grande jogo dentro de casa, para que a gente possa estar mais próximo do resultado positivo, que é o que nós queremos, mas precisamos performar bem, para que isso possa vir a acontecer. É uma chave com oito equipes, classificando quatro, até para você ver, metade vai classificar e metade não vai conseguir passar na primeira fase, então é um campeonato difícil para vocês, que está iniciando com a equipe de passe nesse ano. É exatamente, é uma competição difícil, nós já disputamos no ano passado, era de uma outra forma, a forma de disputa, e esse ano ela tem essa fórmula, nós sabemos da dificuldade, sabemos das grandes equipes que tem, querendo galgar essas duas vagas ao acesso ao módulo 2, e não é diferente conosco, mas nós sabemos que é um trabalho árduo, um trabalho difícil, um trabalho que está iniciando, e que nós precisamos desenvolver muitas coisas ainda, para que a gente possa galgar os objetivos do Passo Futebol Clube. Fala um pouquinho para nós aí da sua carreira também, que você já parou de jogar futebol, agora está aí como treinador de futebol, estreando nessa nova profissão, e fala um pouquinho o que você passou dentro do futebol, o que você pode passar para essa garotada nova também, que está querendo fazer aí seus testes, conseguir um objetivo dentro da vida também. Olha, eu tive uma carreira que eu considero sólida e boa, dentro das minhas oportunidades, eu soube agarrar todas elas, tive passagem por Havaí, Curitiba, Tailândia, na Ásia, joguei também fora do país, então assim, eu tenho comigo que eu fiz uma grande carreira, dentro das minhas possibilidades e oportunidades, e que eu posso passar para esses atletas, que eles tenham resiliência e foco, ainda mais no início de carreira, nem todo mundo pode começar no Flamengo, no Corinthians, tem outros equipes que começam em time, tem outros atletas que começam em time pequeno, mas todo time grande também, já pode ter sido um time pequeno, todo atleta que hoje é grande, também pode ter sido um atleta pequeno, ter iniciado um time pequeno, então que tenha resiliência e foco, que é o importante. Olha, a gente deseja boa sorte para vocês aqui, em Guaxupé, vai ser uma nova torcida também para vocês aqui, que a cidade gosta muito de futebol, e abraça essa situação, e que vocês possam fazer sucesso, e vier aí, buscar a classificação dentro do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. É isso que nós contamos, agradecemos o carinho, a receptividade de todos aqui de Guaxupé, então a gente agradece com muito carinho, com muito amor, e esperamos trazer alegria ao torcedor da cidade de Guaxupé. Tá aí, falei com o Elton Simeão, o treinador da equipe de passos, que vai mandar seus jogos aqui no Carlos Costa Monteiro, a partir do próximo domingo, dia 14, a partir das 15 horas, você pode aí, já preparando, porque é uma equipe muito boa, uma equipe que promete bastante dentro dessa competição. É, tá aí, bela matéria aí do nosso parceiro de esportes, o Sérgio Borges, né, uma reportagem muito grande, envolvendo o presidente do Passos Futebol Clube, capitão Virgínio, Depodino, né, e também a presença marcante do técnico, o Elton Simeão, tá muito motivado, tá, uma equipe muito forte, né, e passo, vem aí pra chegar e ser bem à frente na competição. Nós desejamos toda boa sorte e todo sucesso, de Passos Futebol Clube, jogando aqui na cidade de Guaxupé. É claro, segunda rodada, programada para o dia domingo, hoje, dia 14 de agosto, às 15 horas, no Carlos Costa Monteiro, Passos Futebol Clube, Esporte Clube Vila Real, de Juiz de Fora, né, porém, nós desejamos todo sucesso para o pessoal de Passos, ao presidente, torcedores, também técnico, a comissão técnica, todos os atletas, todo o grupo de jogadores aí, do Passos Futebol Clube, ok, gente? Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial, já já voltamos, com o Móis Esporte pra você. Nilson Automóveis, realiza o seu sonho, compra, venda e troca de carros, com procedência totalmente revistada, Nilson Automóveis, tem à sua disposição, as melhores financeiras no mercado, com agilidade na aprovação do seu financiamento, honestidade e seriedade, você encontra em Nilson Automóveis, venha conhecer o nosso estoque, e escolha o seu, na rua Doutor Jeremias Erbini, 861, no Taboão, telefone 3551, 1162, que é tudo de bom. O café é voluto. A Agrocautri tem rações e produtos para pescaria, e a melhor botina de Guaxupé, batidão calçados, excelência no atendimento, entrega sem cobrança de taxa, Rua Barbacena 54, Parque 2, Guaxupé, rotatória da Condo Páscoa, telefone 3552, 3162, Watts, 98871, 1989, Olá, é de Guaxupé e não conhece Agrocautri? Os melhores preços estão aqui, e fomos eleitos a melhor loja de Guaxupé e região, então está esperando o que? Vem pra cá, venha pra Agrocautri, forte abraço a todos, tamo junto. O Guaxupé Country Club é completo para o seu esporte lazer, natação, musculação, Muay Thai, hidroginástica, jiu-jitsu, além de campos de futebol, quadras de tênis e futsal, basquete, vôlei, pista de caminhada e muito mais. Guaxupé Country Club, único clube da região com tirolesa, paredão de escalada e arborismo. Entre de sócio com toda a família, 3551-2195. Pode olhar aí, empreendedor, hoje eu quero falar com você, que faz a economia girar. Deu pra ver, nesses últimos dois anos, a importância da saúde pra que a gente não pare. Com o seu negócio, é a mesma coisa. Deixe a Unimed entrar hoje mesmo na sua empresa. Seus funcionários agradecem. Sabe por quê? Porque a Unimed tem o plano ideal pra você, com a maior assistência médica do país e ampla rede de especialidades médicas. Detalhe pequeno, se a saúde vem em primeiro lugar e o primeiro lugar é a Unimed, então você já sabe qual é o plano. Quem fez, fez. Quem não fez, ainda dá tempo de fazer a diferença na sua empresa. Fechou? Pra você, que movimenta o mercado, Unimed, papai. Aí sim! Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você. E aí Estamos de volta pela TV Sul com o nosso TV Sul Esporte. Lembrando, TV Sul sempre frente a frente com você. Bem, falando aí do noticiário esportivo local, definidos a fase semifinal da Copa Pachá Futebol Cinquentão. Pachá aí, ex-jogador da sociedade esportiva Gostepé, ídolo Pachá, o saudoso Pachá, que deixou seu nome gravado na história do futebol gosteano envergando a camisa da sociedade esportiva Gostepé em décadas passadas. Grande abraço também ao Flávio Nasser. Todos os dias sintonizados conosco pelas redes sociais no nosso TV Sul Esporte. Flávio Nasser, filho do Pachá, que está em São Paulo sempre ligado no nosso TV Sul Esporte. Bem, definido a semifinal da Copa Pachá. Atenção, sábado, tem a primeira semifinal, 13 de agosto, às 16 horas e 45 minutos, no Carlos Costa Monteiro, Tequila, Portal Noivas e Mogiana, é a primeira semifinal. Já no domingo, tem a outra semifinal, 8 horas e 15 minutos, é claro, estará jogando Guaxupeanos, Brita Mil e Marquinho Calçados, Pangaré. As quatro equipes, merecidamente, dentro das quatro linhas, dentro de campo, chegaram aí à semifinal da competição. é claro, a final está programada pela diretoria de esporte de Guaxupea, grande abraço ao Murilo Galati, diretor de esporte, também ao Marco Sayer, Leteria, o coordenador esportivo de Guaxupea. É a final programada para o dia 20 de agosto, né? Os vencedores, é claro, fazem a final desta Copa Pachá de Futebol Cinquentão, que está show de bola. Bem, Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2022, a bola já rola também nesse final de semana. Sábado agora, dia 13, atenção, dia 13 acontece às 14 horas e 45 minutos, na abertura, no início da confissão, Vila Tenente e Unidos do Parque 2. Esse jogo fará a preliminar aí da semifinal entre Tequila e Mojana, ok? Então, programado Vila Tenente e Unidos do Parque 2, fazendo a abertura, né, aí da competição. No domingo também, a bola rola, no domingo, dia 14, às 10 horas e 15 minutos, Jardim América e Real Colina, fazendo o jogo de fundo aí da outra semifinal da Copa Pachá entre Guaxupeanos, e Pangaré. São detalhes aí passados para a gente, né, TVS de Esporte, através da diretoria de esporte de Guaxupeano. Claro, a gente deseja também que todas as equipes, senhores, jogadores, atletas, né, quando chegue, apareçam no estádio, no horário certo, para que ouçam aí a preeleição, ouçam aí o treinador falar da forma que ele quer que jogue, o modelo, né, o sistema que ele quer que jogue, então é importante que os jogadores chegam uns minutos, uns minutos antes de iniciar o jogo, porque tem muitos jogadores, quer dizer, chegam aí na hora de começar o jogo, atrasa toda aí a situação, né, de vestiário, toda a situação do treinador, né, então, é importante a colaboração, a presença, né, marcante de todos os jogadores das equipes para fortalecer ainda mais a sua equipa, ok gente, já rolando a bola, sábado e domingo, início do campeonato municipal, edição 2022, bem gente, campeonato brasileiro da série D, veja bem, o pouso alegre, o chamado pouzão, é sábado agora, domingo, melhor dizendo, faz o seu jogo, né, o seu jogo de volta, lá no Manduzão, casa cheia, casa lotada, vai receber o Paraná Clube, o primeiro jogo, o jogo de ida, lá na Vila Capanema, lá no Paraná, o pouso alegre trouxe aí um empate, né, um resultado marcante, e agora define-se tudo aí no Manduzão, próximo, no final de semana agora, com o Paraná Clube, o presidente, Paulo da Pinta, muito animado, o técnico, Paulo Roberto Santos, passou pelas fileiras da Sociedade Esportiva da Gosté, há décadas passadas, também, muito animado, tá, o torcedor do Pousão, a cidade abraçou, o Pouso Alegre, né, tá, bem na Série D, com grandes possibilidades, grandes chances, né, de voltar aí, de passar, transferidos para a Série C, grande abraço para toda a galera de Pouso Alegre. Bem, gente, da Série D, vamos agora para a Série B, do Campeonato Brasileiro, a bola vai rolar, hoje, nesta terça-feira, dia 9 de agosto, com vários jogos pelo país afora. Vamos lá, às 19 horas, na Arena do Grêmio, o Grêmio Futebol Porto Alegre, pega o Operário de Ponta Grossa, lá no Paraná. Também, às 19 horas, lá em Itu, estádio Novelli Júnior, em Ituano, em Esporte Recife. Pouco mais tarde, às 20 horas e 30 minutos, ainda hoje, no estádio Repelé, lá em Maceió, CSA e Brusque, né, deixa bem, CSA, o treinador, o Alberto Valentim, não trabalha mais no CSA, foi demitido, né, pela diretoria, então, o Alberto Valentim, deixa a equipe alagoana, que joga em casa, contra o Brusque. Ainda hoje, também, 20 e 30, lá no Majestoso, no Moisés Iucarela, em Campinas, a Negra Veia, a Macaca Campineira, a Ponte Preta, pega o Vasco da Gama, é uma coisa feia, hein, gente. 21 horas, no estádio do Café, lá no Paraná, em Londrina, Londrina, e o líder, Cruzeiro, Cruzeiro aí, do Pesolano, né, está na ponta, está com tudo aí, a equipa Raposa de Belo Horizonte. 21 e 30, no Castelão, em São Luís, Sampaio Correia, e Bahia. Também 21 e 30, no Soares de Azevedo, aqui em Múriaé, o Tom Benz, se pegando aí, o Vila Nova, Tom Benz, que faz uma campanha brilhante, na Série B. E amanhã, tem o complemento da rodada, na quarta-feira, Chapecoense, Novo Horizontino, Náutico e CRB, Criciúma e Guarani, estão detrás do Campeonato Brasileiro, da Série B. Bem, Campeonato Brasileiro, da Série A, a bola rolou na noite de ontem, completando a vigésima primeira rodada, aí, da competição. Jogando no Couto Pereira, em Curitiba, o Santos Futebol Clube, bateu Curitiba, por dois tentos a um. Madson, fez o primeiro gol para o Peixe, o artilheiro, Léo Gamalho, empatou, e depois o Angulo, o Angulo, né, entrou no segundo tempo, aí o Angulo, deixou aí, colocou o Santos, né, na frente, por dois tentos a um. Estão aí, fechando a vigésima primeira rodada, do Brasileirão, da Série A. Os quatro primeiros colocados, Palmeiras, na ponta, sob o comando do técnico, Abel Ferreira, tem 45 pontos, o Verdão distanciou. Segundo vem o Corinthians, com 39 pontos. Terceiro vem o Fluminense, sob o comando aí, do Fernando Diniz, né, chegando junto aí, jogando muita bola o Fluminense. E em quarto colocado, o Furacão, o Atlético Paranaeste, do Filipão. Vem aí, seguindo o Flamengo, gente, tá reagindo, hein, com o Dorival Júnior. O Flamengo tava lá embaixo, tá crescendo, tá evoluindo. O Internacional, sob o comando do Mano Menezes, tá buscando também. E o Atlético Mineiro, teve uma queda, né, o Atlético está aí, na sétima posição, com 32 pontos, ganha sob o comando, hoje, do Kukan. Os quatro últimos colocados, décimo, sétimo, o Fortaleza, também, ele tá crescendo, tava lá embaixo, tava na última posição, tava aí na lanterna, hoje, já está na décima, sétima posição, sob o comando do Voivoda, né, Cuiabá, Atlético Mineiro e Juventude, são detalhes aí, do Brasileirão, da Série A. Bem, gente, vamos agora, saltando aí, para a Copa Sul-Americana. A bola vai rolar, hoje, nessa terça-feira, acontece lá no Castelão, jogo que acontece, melhor dizendo, esse jogo acontece amanhã, no Castelão, São Paulo e Ceará e São Paulo. Primeiro jogo, aconteceu no Morbi, agora o retorno, é lá no, lá em Fortaleza. Mas a bola rola, também, hoje, nessa terça-feira, no Serra Dourada, lá no Gigante de Cimento Armado, Atlético Goianiense, e Nacional do Uruguai, Atlético Goianiense, sob o comando, aí, do Jorginho, né, hoje, jogando, com o apoio do seu torcedor. E lá, acontece também, lá no Equador, Independente, Del Valle, Deportivo Tátira, da Venezuela. São jogos da volta, né, das Copas Sul-Americanas. Bem, gente, agora vamos, falando de Libertadores da América. Libertadores da América. Vamos lá, Copa Libertadores da América, os chamados jogos da volta, aí, das quartas de final. E o bicho pega hoje, hein, gente, torcedores corinthianos, torcedores flamenguistas, né, tudo nessa euforia, nessa felicidade, nessa alegria, né. Hoje, acontece no Maracanã, às 21h30, o jogo da volta. Lembrando que, no primeiro jogo, o Flamengo venceu por dois tentos a zero. Vida dura, vida difícil, para o treinador, o Vitor Pereira, do Corinthians, né, diante do Flamengo. É claro, é outro jogo, é outra história, né. Enfim, todo sábado, o momento, do elenco, do grupo de jogadores, que o técnico, o Vitor Pereira, tem nas mãos. a mesma coisa acontecendo com o Flamengo, do Dorival Juno, né, se a gente analisar, time por time, o Flamengo, hoje, superou a equipe do Corinthians. O Corinthians vai ter que jogar muito, vai ter que jogar muito, mais muito, para tentar reverter esse quadro. Já entra perdendo, por dois tentos a zero. Enquanto que, o Flamengo, sob o comando do Dorival Juno, já entra sabendo, ele já entra em campo, vencendo por dois a zero. Então, o momento, gente, é complicado para o Corinthians. É claro, tem aquela velha história, futebol é a chamada caixinha de surpresa, né, mas eu vejo um momento delicado, para o Corinthians, reverter o quadro, diante do Flamengo. Flamengo, o Maracanã, lotado, apoiando aí, a sua equipe, né, então será um grande jogo, logo mais, 21h30 no Maracanã. O time do Corinthians, está prontinho, sob a escalada, pelo Vitor Pereira, vai de Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Balbuena e Lucas Piton, Duque Heróis, Cantillo ou Fausto Vera, é a dúvida, né, e Renato Augusto, que está retornando na frente, William, ou também Roger Guedes, Gustavo Mosquito, do lado, e o Yuri Alberto. Essa é a equipe, que o treinador corinthiano, vai colocar para encarar o Flamengo, que também já definido, pelo Dorival Júnior, Santos Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, meio campo tem João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, na frente, a Rascaeta, Pedro e Gabigol, puxa vida, que time é esse do Flamengo, uma seleção, né, o quarteto de arbitragem, é Uruguaia, quem apita hoje, é Esteban Rostorrique, do Uruguai, auxiliares, Richard Trindade, e Carlos Barreiro, é o VAR, aí o árbitro de vidro, também é o Uruguaio, Leodan González, com certeza, será um jogo muito promissor, né, mas de forma alguma, vocês podem ter certeza, que o treinador corinthiano, vai entregar a toalha, vai entrar, como que perdido, de forma alguma, vai entrar sabendo, que precisa mudar o quadro, mas que a situação, é delicada, para o Corinthians, isso é imaginável, todos os corinthianos, é sabedor, dessa situação, desse jogo delicado, do Corinthians hoje, diante do Flamengo, logo mais, no Maracaná, às 21 horas e 30 minutos, bem gente, mais uma vez, a gente vem agradecer, a sua audiência, a sua companhia, conosco, no nosso TV Sua Esporte, todos os dias, nós estamos indo embora, mas amanhã, a gente vai voltar, no mesmo horário, gente, grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau, e até lá. Tchau, 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 tchau.